O transistor é a base da eletrônica, ele funciona não só como um conector, liga e desliga, o que poderia fazer com ele então, o que se faz com ele, portas lógicas, as mais variadas, mas também ele funciona como um amplificador, então ele vai amplificar o sinal. Aqui tem o esquema do transistor de madeira que foi feito, o que se fez então foi, com um processo químico e aquecimento, tira-se dessa madeira, madeira de balsa, que é uma madeira bastante leve, uma madeira pouco densa, então tira-se com um processo químico e o aquecimento a linina, a linina que tem, escreve-se lignina, a linina que tem ali na madeira, então fica aquele vazio lúmen e ali é colocado um polímero condutor, e tem os terminais e tudo, e assim se faz um transistor de madeira. A intenção, gente, não é colocar um computador dentro de uma planta, mas é você ter acesso a informações sobre fertilizantes, irrigação, pesticidas, então seriam informações muito mais precisas, porque você já tem ali na planta um componente eletrônico, para te dar essas informações. Aí pode colocar sensores e tudo, mas o transistor de madeira, ele vai ser muito importante na agricultura. E o transistor fez 75 anos, ele é de 1947, então no ano passado ele fez 75 anos, tem essa edição comemorativa da Science, vou usar várias partes dessa revista, vários trechos para o vídeo que será apenas sobre transistores, funcionamento e tudo, os tipos, tem transistor bioquímico, nossa, uma série de coisas, transistores que atuam sobre neurônios, muito interessante o assunto. E está aí o menor transistor do mundo, criado a partir de um único átomo de fósforo. Então, veja, gente, aqui no meio tem um único átomo de fósforo. É claro que esse não é exatamente o átomo, você está vendo a energia ali, uma série de coisas, né? Mas aqui tem um átomo só de fósforo. Mostrei num vídeo passado a visualização de um único átomo, um único átomo visto a olho nu, porque tinha um único átomo preso ali e o que se via, é claro, era a energia emitida por ele. Mas aqui, através de um microscópio de tunelamento de varredura, tem esse assunto no canal também, microscopia, tem bastante coisa a esse respeito. Então, aqui vocês veem um único átomo de fósforo formando o transistor. Então, as regiões sombreadas em vermelho são os condutores elétricos para um único átomo de fósforo. Então, provavelmente ele serve como base. Então, você tem o coletor, a base e o emissor num transistor. E o funcionamento, eu vou falar em detalhes, inclusive da parte atômica, como funciona o transistor. Mas, essencialmente, é isto aqui. No B você tem a base, o E o emissor, o C o coletor. E conforme você coloca uma pequena corrente aqui na base, você libera uma grande corrente do coletor para o emissor. Então, é esse, essencialmente, são os dois, as duas utilidades básicas do transistor, amplificação e chaveamento. Antigamente, é claro, isso era feito com válvulas. Acontece que as válvulas, ela, antes de 1947, com válvulas. E as válvulas esquentavam demais, né? Já dava uma série de problemas. A válvula, ela tinha que ter uma baixíssima pressão ali dentro. E poderia ser feito, inclusive, com relês, né? Você pode fazer transistor com qualquer coisa que liga e desliga. Então, era feito com relês também. Mas, a miniaturização veio, deixar cada vez menor, veio com o, depois de 1947, com o transistor mesmo, que substituiu as válvulas. Então, esse é o funcionamento básico. Uma pequena corrente na base e uma grande corrente de coletor para o emissor. Uma pequena corrente na base e uma grande corrente de coletor para o emissor.